Fala meu povo galerístico, tamo chegando pra mais um vídeo aqui no canal do Gora, e esse vídeo é um vídeo diferente, é um vídeo onde eu faço uma pequena e singela homenagem a um grande amigo meu que hoje é dia do aniversário dele, dia 23 de junho, estamos em 2020, ele está completando aí seus 60 e poucos anos, mas ele tá bem, ele tá firme, ele vai longe ainda, é um cara muito legal, é um cara que a gente fica sem palavras pra poder dizer alguma coisa sobre ele, ele que me ajudou muito, me ajuda né, me ajudou muito aí, principalmente quando eu comecei aqui no YouTube, quando eu decidi que o meu canal seria voltado assim pra humor, eu teria alguns bonecos e algumas coisas, e o Leandro Ferreira Bonecos é um cara que me deu algumas dicas, que me falou de algumas saídas e hoje aqui estamos podendo fazer essa pequena homenagem pra ele no dia do aniversário dele, se você não conhece ainda o Leandro Ferreira Bonecos, ele está aparecendo no vídeo aí, e esse cara é um cara nota 10, é um cara que você pode contar com ele, é um cara muito sincero, ele fala, é daquelas pessoas que falam a verdade, se dá pra falar, fala, se não dá pra falar, ele fala também, não tem essa de ficar bajulando, de ficar puxando o saco, é uma pessoa muito verdadeira e assim como eu, as pessoas verdadeiras meio que se batem né, já se é uma pessoa meio mentirosa, meio coisada, já não vai dar muito certo, e nós estamos juntos aí nessa pegada, então Leandro, quero desejar pra você aí felicidades, bastante saúde, que Deus possa te abençoar aí por mais 60 e poucos anos, e que pelos próximos 1370 anos essa data possa se repetir, eu gostaria de pedir a Deus de sempre estar do lado de cá, podendo desejar pra você aí um feliz aniversário, e que Deus abençoe não só a você, mas partindo de você também, sua esposa, suas filhas, e todas as coisas que você tem feito, que você faz, as palavras que você usa para ajudar as pessoas, esse seu jeito maluco, que é um jeito muito bacana, que toda pessoa que é inventiva, que é criativa, é meio malucona, e o Leandro, ele faz bonecos, o Leandro é um verdadeiro inventor, ele inventa muitas coisas e tem ideias realmente fantásticas, então Leandro, era isso que eu queria te dizer, desejar aí pra você um feliz aniversário, pedir a Deus que Deus o abençoe, e agradecer pela sua amizade, pelo seu carinho, pela sua sinceridade, e claro, você saiba que sempre que você precisar de alguma coisa da qual eu tenha a possibilidade de te ajudar, pode contar comigo, estarei sempre por aqui, pra poder te ajudar, e pra poder rezar, e colocar sempre você nas minhas orações, porque você é um cara muito bacana, e é um cara que merece, não só o meu, mas o carinho de todas as pessoas que te conhecem. Um abraço, fica com Deus, e feliz aniversário, Leandro Ferreira Bonecos! Um abraço, fica com Deus, e feliz aniversário, e feliz aniversário, e feliz aniversário,